Produção de um videoclipe ao meu Mano T.W.I. É só cá não nos acharem esta merda gira. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje estou prestes a ir para uma produção de um videoclipe ao meu Mano T.W.I. E vai ser o terceiro dia de filmagens. Eu comecei este projeto e ainda nem sequer fazia vlogs. Portanto vocês vão acompanhar o último dia de filmagens que vai ser numa localização muito fixe. Vai ser na loja White Shades do White Boy. Não sei se conhecem, ele é também fotógrafo. E ele tem uma loja de óculos de sol e óculos fashion. Essas cenas todas malucas. E é isso pessoal. Vamos diretamente para lá agora. Frase elevador. A luz ilumina. Mas se olhares diretamente. Sega. Como é que é pessoal? Já estamos aqui. Bora fazer este vídeo ao clipe vai dar rápido. Este não é carro de La Masque. Mas estamos na minha zona. Pessoal temos aí um muro no meio. Chequem só. Ganda muro muito. Se vão estar ao meio do clipe vão estar ali a tocar. Vou estar a gravar o clipe para tocar contra baixo. Olha-se bem-te. O nosso é melhor. O nosso é melhor. O nosso é melhor. Já conduz há muito tempo? Eu? Mas quem conduz mais à noite é que apanha mais o pessoal maluco. Não é? O pessoal é... Bêbados e não sei o quê. Bem expostos. Já vomitaram no seu carro? Não. Se vomitassem o que é que fazia? Eu nem deixo entrar. Chegado com o velho. Mas às vezes eles disfarçam. Às vezes eles disfarçam. Fingem que não estão bêbados. Gato escaldado morreu de velho. Gato escaldado morreu de velho. Se mil valesse zero... Mil é nenhum. Bora lá. Chegamos. Já chegámos aqui ao spot. Estamos aqui ao pé da Avenida da Liberdade. Estamos aqui à espera do Omar. Que é o amigo do tio I. Que é o artista para quem estou a fazer este videoclip. O Omar também faz sons. E ele está a vir aqui ter connosco para nos orientar. Porque nós parecemos aqui um bando de gatos perdidos. Sabemos para onde é que vamos ir. Estás bem? Pessoal, eu sou o Omar. Está aqui em carne e osso. Grande artista também. Mega Proxy. Estamos aí, mano. E é isso. Mas hoje estamos a trabalhar para o TeeWee. Hoje é para o TeeWee. Hoje é para o TeeWee. Então já. Bora lá. Não se esqueçam de dropar like e comentarem. Estamos a dropar vídeos todos os dias. Ativem as notificações. Ainda mais subidas. Em Lisboa é mesmo para os camones. É só camones acharem esta merda gira. Foda-se. Boa de força para isto. Mano. Esquece. Vou levar esta merda primeiro. Eu pensava que isto ia ser menos doloroso. E eu achava. Já chegámos aqui ao spot. Decoração está a qualquer coisa de especial. Gosto muito. Nós estivemos numa casa em Santarém. Tem este tipo de decoração assim. Estes fracos. O cara é intencional. Acordo bem deste tipo de decoração. Está fecho. É isso. Acho que o spot tem tudo para dar certo a nível de imagem. Será que este trem foi mais intenso que o do Prudence? Não. Estas duas pequenas dá mais jeito quando estamos a usar o handle. Este aqui é o próprio da Rei. Estás a ver? Já montamos o bicho. Vamos começar a fazer os primeiros shots de aquecimento. Pode ser? Calma. Não. Mas tens de sair da frente para eu ver o plano. Ok. Ok. Fechei destas. Fechei dois. Fechei três. Vamos montar agora a iluminação primeiro. Vamos montar um monte de merdas. C-Stands. A Aputure. Que é para ver se conseguimos uma luz. Esteve assim. É ruim. Já está. Bem, o que é que isto faz? Isto chama-se Spotlight. E isto permite-nos quase que desenhar a luz. Portanto, este aqui é o main source. E aqui dentro podes colocar filtros. Podes utilizar estas abas. Para desenhar a luz e criar as formas que tu quiseres. Com a luz. E isto é muito fixe para criar shots diferentes e dinâmicos. O gajo estávamos a tirar a foto. E vocês estavam a filmar tipo isso com o estilo que está a fazer. Ok, ok. Podemos fazer? Já. Queria só apanhar aqui este main. É pá, eu abri e gostei. Nani Light. Só para dar aquele look. É. Ó. 24. Consegues pôr depois o litipaltinho, mano? É. O palco é até aqui. É. Isso já é tu, mano. Sempre negado e tudo. Mantém sempre. Porque eu te giro com umas plantas que nem sequer são minhas e nem se soltar. Para eles chover passar vizinhas a bosta. Off- hen faites 4, 3. Plante com a economics. Ele começava a. Fala-le, eu te воспarei! É máquina, é. É máquina, nenhuma-la-la-la-la-la. Garota, urla, na mão-la-la. Éging, sinfaga! Gostei! Eu também. Há muita gente a gente a gente. Tá muito bacana! Há muita gente, mas요 que eu já fui hoje a gente disse! Auft Nie Richard, eu comparei, eu aparei! Mas está muito apesado, mano. Que mojo! Juro! Faz aí, mano. Se quiseres fazer dervadas, está aí. Ok, já. Que bom? Normalmente sou eu sonzinho. Estou a dizer a minha vida como eu tenho, mas o farão fica à espera do grande valeiro. Ah! Estás a perceber aí? Quando tu arrima para o espelho e tal... Não! Está em dentro! Não! 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 Peço que eu esteja tipo... Hummm! Aqui, quando vira está deste lado o espelho... Ok! E vocês... E este espelho aí? Esse aí? Esses... E tem aí! Não dava para... Desconexar. Porque eu digo umas plantas que nem sequer são minhas e nem soltar em prédios Jovem, mas sabes sim, as apostas, bom boys, as duas amortas É que a de outro gosta a consta a ver o quanto o bolso cio Eu gosto, a pasta, a vergonha, o moço gosta e eu matei, pode um ciclá Quem te manda e falta que a drita É isso, venda, que se paga, quem mais tem mais cala, pouca prende-se Ha, ha, tio, eu e o favor Andam lá, bora lá Com um parzinho de outros, fazemos na boa Fazemos esse plano na boa Como é que te chamas? Eli Ora lá Eli, let's go Só um planinho, se não gostares, a gente não mete Hã, deu? Eu vou pôr o seu nível, sai, eu tô horrível Não dá Ah, acho que eu te vou pôr o seu nível Mas nunca, nunca Só vou pôr o cabelo todo e mete os ovos Olha, tô horrível, ficou duas mã E a, então, bora lá Faz lá em um parol Hum, deixa eu ver, deixa eu ver pra comer Deixa eu ver, deixa eu ver Não tem que sair, não tem que sair Não tem que sair Damn Deixem like Subscrevam Ai, de quem não fazer isso Hehehehe O pulso O pulso O pulso Não, não, não A diferença é a nós Hum Hum Vamos ver Vamos mesmo Vamos ver Vamos ver Com o perito das calças Não, mas aquela é uma linha da para o rol É… É outro Não tem que sair numa posição mais concentrada que o nosso está, tem que ver, vocês estão a traiar... Não, eles vão jogar, vão começar, vão começar. E se calhar... Ok pessoal, eu acabei de encontrar aqui este tabuleiro de xadrez, que tem um look bem interessante. Decidi fazer um take em que eles estão a jogar um contra o outro, e depois temos ali a espectadora a ver o jogo, basicamente. É isto, aqui é a Aly, a Aly se fosse de aparecer aqui em câmera. E é isso, vamos fechar os primeiros takes deste segmento aqui. Ok, então vá, aqui temos que estar sérios, este plan é mesmo full dead face. Vamos tirar isto para ti que está-se a mostrar, que eu vou fazer uns pênis. Precisamos só de outra Nanolite, se calhar mano... É aquela que só funciona a um lado. Tens de área e toma. Está fixe. Já terminamos agora o plano aqui do xadrez, e se calhar vamos fazer aí mais umas coisinhas, só para limpar o clipe, e acho que é um rap. Gravidade a funcionar. Gravidade a funcionar. Se que isso daí era tranquilo, não tinha muita gravidade. Foda-se. Mano, é que pedem-me para fazer isto na FNAC, é na minha live. Olha, vai para o vídeo também, foda-se. O que? O que? O que? O que? Já está do bom ombro. Foda-se. Ai caralho! Bora, agora é o Américo a tentar. Ai 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 ai. O Américo vai tentar, malta. Não dá pessoal, vou deixar só essa especialidade do meu rival. Pronto pessoal, e o Américo vai continuar no vídeo, é isso. Vai continuar a trabalhar com o Ruivo, podia ter uma carreira como atleta de palmas, mas pá, fodeu. Fodeu, não há talento, pá, é o que se arranja. Bora lá. Ok pessoal, terminámos o vídeo. Foram 3 dias de filmagem tensos, mas acho que vai sair um grande trabalho para o Tio E, sem dúvida. Isto agora pronto, é processo de edição. Vamos ver. Tio E! Posso dar um swirlzinho? 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Já, pode ser. Ok, ok. 5 segundos. Já, vou contar. 5 segundos. E já tens data para o clipe, não? Pá, primeira semana de junho ou última de junho. Ok, primeira ou última, ok. Se bem que na última eu faço antes, por isso é que estou na dúvida aí. Ok. Está bem. Está bem. Fiquem então aí com as imagens do clipe do Tio E, vocês vão curtir o E, super exclusivo. E fiquem bem para a próxima. Seus cães. Tchau. Tchau.